Fim de ano chegou e com toda a família em casa não pode faltar a superprogramação da Sky para garantir a diversão em família, não é mesmo Fran? Isso mesmo, Matheus. Olá pessoal, eu sou a Fran e eu vim hoje apresentar para vocês o produto Conforto. O Conforto é o ideal para você substituir a sua parabólica, aquela que está te deixando com sinal ruim na sua TV. O produto Conforto, o equipamento é seu, ele vem com 3 anos da programação livre e liberada, ele não tem mensalidade, não tem multa e você também tem a opção de recarregar ele com seus canais favoritos a partir de R$14,90 mensal. E eu também vim falar do mais inovador produto que a Sky somente ela lançou no mundo todo, que é a nova plataforma streaming do serviço DirecTV Go. Com o DirecTV Go você tem acesso da sua programação favorita, não perde nenhum canal aonde você estiver, que vai estar na palma da sua mão, seja pelo tablet, celular, pela sua Smart TV. Eu espero vocês para nos fazer uma visita e melhor apresentar as condições aqui na rua dos Brandões 353 ou pelo telefone 3521-2992 e também pelo WhatsApp 3599726-1966. Obrigado. 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 Obrigado.